Os principais torneios de classes do Estado começaram muito bem. A primeira etapa aconteceu no Clube Santa Mônica e reuniu tenistas do masculino, de primeira a oitava classe, e do feminino, de primeira a quinta classe, categorias A e B. O torneio, além de somar pontos FPT Série 500, distribuiu R$ 4 mil em premiações. Mas são poucos os tenistas que podem viver do esporte. Muitos talentos precisam encontrar um equilíbrio entre a paixão pelo tênis e a rotina de trabalho, o que nem sempre é fácil. Você é uma pessoa que não vive do tênis, você trabalha e essa divisão entre a paixão pelo esporte e ter que trabalhar e ter que dar conta é muito complicado? Ah, é complicado, sim. Na verdade, eu não tenho tempo para treinar, só estou trabalhando, né? Você vai jogar, você perde muito o time da bola e do treinamento. Mas se diverte do mesmo jeito? Não, se diverte, do mesmo jeito. Passa um pouco de nervosismo, né? Porque você quer fazer o que você estava acostumado a fazer e não consegue, né? Jogar aqui o Paranatex. Essa é a primeira etapa, você vai seguir nas outras? Está voltando? Como é que é? Sim, sim, estou pensando em jogar mais, né? Porque para pegar ritmo do torneio, quanto mais você joga, mais você está dentro do pessoal. E é muito legal jogar, assim, os torneios grandes, que nem esse daqui é considerado um torneio grande, né? Da premiação, R$ 4 mil em premiação, totais as categorias, né? Vale a pena mesmo. Com premiações interessantes e alto nível técnico dos participantes, o Paranatex se torna um torneio importante para muita gente. Marlon, jogar um circuito como esse do Paranatex, que importância tem para você? Para mim, particularmente, é bom para eu me manter jogando, né? O nível de torneios profissionais no Brasil caiu bastante nos últimos anos. Então, torneios dessa categoria é bem importante para ganhar um dinheiro extra, né? Que nos ajuda no decorrer do ano também. Como é que você avalia hoje a quantidade e a qualidade de jogos que acontecem no estado do Paraná? Bom, eu jogo no Paraná desde pequeno, né? E eu vejo o desenvolvimento que teve ao longo dos anos. Ano passado e esse ano eu vi uma evolução muito grande, nível de jogo excelente, qualidade dos torneios excepcional, difícil você encontrar torneios dessa qualidade fora do Paraná. Então, eu acho que está sendo feito um excelente trabalho. Como em todos os esportes, no tênis a gente também encontra histórias motivadoras, de conquistas que vão muito além das quadras. A Federação Paranaense, ela tem um calendário já pré-definido, né? Organizado. Como é que você seleciona os torneios que você pretende participar? Leva em conta a premiação ou é mais a questão de dia, enfim? Não, no meu caso, eu gosto de jogar torneio. Eu adoro competição. Se tem torneio, eu jogo. Eu vou atrás. Eu gosto. Eu como professor, né? E incentivador dos meus alunos. Então, eu tenho que estar jogando, mostrando para eles isso, né? Ótimo, né? E incentivar eles também a jogar. Quando você joga e dentro do mesmo torneio você tem os seus alunos, durante a semana vocês trocam figurinha a respeito do que aconteceu em jogo? O pós-jogo, como é que é? Não, lógico. Segunda-feira todo mundo comentando. Não tem jeito. Aqui ele fez aquilo, aquilo não sei o quê. Você tem que jogar assim, né? É a semana inteira comentando. Então, é um jogo que se estende, né? Lógico, lógico. E brincadeiras. Você perdeu, você fez isso, aquilo. É gostoso. É o espírito do tênis, né? Com certeza. É uma delícia. A Federação Paranaense oferece um amplo calendário de eventos em todo o estado. Os tenistas encontram com facilidade as informações no site. E com isso podem se programar para participar dos torneios. Giovanni, como é que foi o teu primeiro contato com o esporte, com o tênis? Ah, comecei catando bolinha, comecei ali com o Reinaldo, no Ivo Ribeiro. Daí o meu irmão trabalhava de boleiro por ele. Saiu dali, ele colocou meu primo, do meu primo saiu e colocou eu daí. E agora eu comecei a jogar com oito anos de idade, fui jogando, fui trabalhando com o Reinaldo também, goleiro, tudo. Giovanni, essa tua experiência no tênis teve um reconhecimento agora, você foi premiado pela tua posição no ranking. Qual que é a importância desse reconhecimento para você pessoalmente? Ah, para mim, esse maior orgulho que eu tenho, assim, de ganhar os patrocínios agora, que nem da príncia do ano retrasar. Mas para mostrar também para os outros aí como que eu jogo, aprendi catando bolinha, tudo. Vendo os professores da aula e aprendi. A estrutura tenística do Clube Santa Mônica impressiona os visitantes. E para o Clube, torneios deste porte são estímulos para que seus associados vivenciem ainda mais o tênis. Rafael, para o Clube se organizar para receber um torneio como esse, como que funciona? Existe um acordo de cavalheiros aí com os sócios? Sim, como a federação já tem um calendário pré-definido, então essa parceria entre Santa Mônica e a federação já é feita com uma certa antecedência. Então, a partir daí, nós iniciamos um trabalho de divulgação intenso para os associados, informando da realização do evento. Muitos deles buscam o evento para participar, porque gostam dessa possibilidade. Outros vêm assistir. O tenista que joga socialmente e tem um torneio no seu clube, pode ser estimulado também a participar, né? Tem muitos tenistas que não jogam o circuito, mas nas etapas que o clube organiza eles acabam participando. Então, realmente, é estimulante para eles, né? Silvio, fala um pouquinho desse Circuito Paranatex. Reuniu muita gente aqui no Santa Mônica, né? Exato. Estamos abrindo o ano do Circuito Paranatex, a segunda edição do Circuito. Em 2014 foram três etapas, né? E para esse ano são esperadas cinco etapas. Um excelente número de inscritos, 304 atletas de todo o estado. Torneio com a nomenclatura do FPT 500 e abrindo, tecnicamente, o calendário de grandes eventos aqui em Curitiba. É importante para os atletas ter esse estímulo de uma premiação, né? No torneio. Sim, isso atrai, claro, nas classes principais, na primeira classe masculino, A, B, na segunda classe. Atrai, sim, alguns nomes diferentes aí que talvez num outro campeonato não participaria. No contexto geral, o campeonato é bem organizado, que oferece alguns brindes, que aí chama também a atenção dos demais atletas, que é o que dá o volume para o campeonato. O Paranatex de tênis passará ainda pelas cidades de Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e Apucarana. E nesta primeira semana de abril, em Londrina, aconteceu o Circuito Juvenil Correios, primeira etapa da temporada 2015. Nas disputas nas quadras do Londrina Country Club, os paranaenses mostraram competência, conquistando títulos em várias categorias. Acompanhe tudo o que acontece no tênis pelo site da Federação Paranaense de Tênis, fpt.com.br. No próximo bloco tem Iron Man 70.3 em Brasília. Num instante a gente está de volta.